Olá, estamos iniciando mais uma entrevista nesse período de pandemia do novo coronavírus. Hoje vamos conversar com o delegado regional da Polícia Civil, Sandro Meiners. Delegado, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Prazer falar contigo, Matheus. Prazer também conversar com todos que nos assistem pra tratar de uma questão bem pontual, que é esse período da pandemia do coronavírus, que afetou a vida de todos nós, mudou a dinâmica de trabalho de várias instituições, inclusive da Polícia Civil, fazendo com que a gente tivesse que mudar estratégias, planejamento de trabalho e se preparar pra esse momento excepcional que estamos vivenciando. Pois é, delegado, eu queria iniciar lhe perguntando como é que está o funcionamento da Polícia Civil nesse período, quais foram as alterações tomadas? Bom, nesse período da pandemia, nós tivemos uma orientação normatizada através de portaria da chefia de polícia, portaria essa elaborada em consonância com os decretos do governador do estado do Rio Grande do Sul, que fez com que a Polícia Civil centralizasse os seus atendimentos, focasse os seus atendimentos nos fatos mais graves. Então, nós estamos hoje atendendo, por exemplo, na DPPA, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Rua dos Andradas, atendimento dos casos graves, homicídios, tentativas, violência doméstica contra as mulheres, estupros, roubos, furto de veículo, roubo de veículo, enfim, apenas os casos mais graves. E o porquê dessa providência? Já que a gente sabe que o contágio do Covid-19 é muito rápido, ele acontece com uma velocidade muito rápida, nós temos que preservar o efetivo policial, as equipes policiais, porque a polícia não pode parar, a polícia trabalha diuturnamente, 24 horas por dia, e a DPPA funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, não para nunca. Então, nós temos que ter um cuidado para preservar a saúde física do nosso policial para que ele possa estar ali para atender justamente esses fatos mais graves. Ao mesmo tempo que a polícia fez essa restrição de atendimento no balcão da delegacia, nós abrimos, vamos dizer assim, o leque de crimes que podem ser registrados através da delegacia online. Importante dizer hoje, se uma pessoa tem um registro de ocorrência a fazer, ela não precisa ir ao balcão da delegacia. Grande parte dos fatos podem ser registrados através da delegacia online. Entra no site da Polícia Civil, www.policiacivil.rs.gov.br, entra ali, tem a delegacia online, delegaciaonline.rs.gov.br, e faz o registro de ocorrência policial virtualmente no sistema. Em poucas horas, a pessoa já recebe o chancelamento, a homologação do registro, e esse registro é encaminhado para a delegacia que vai ter atribuição legal de fazer a investigação desse crime. Não são todos os crimes, obviamente, mas se ampliou o leque de registros justamente para evitar a aglomeração de pessoas, para evitar o deslocamento desnecessário de pessoas nas ruas da cidade. Isso não é em Santa Maria, isso é no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Então, houve uma mudança de foco de atendimento para preservar o policial e para evitar a exposição do cidadão também ao contágio do Covid-19. E quais são os crimes, delegado, que não podem ser feito registro de forma online? Todo registro que a pessoa vai precisar de uma prova pericial, vai precisar de um encaminhamento para exame de corpo de delito, vai precisar ser feita uma perícia, houve algum crime com o uso de arma de fogo, alguma coisa mais grave, o sistema não vai permitir esse registro. E aí, nesses casos, a pessoa vai precisar comparecer na delegacia. Então, se eu sou vítima de um curto, eu posso fazer o registro na delegacia online, se eu for vítima de um estelionato, de uma apropriação indébita, até de um crime de violência doméstica, em que a mulher não quer fazer uso das medidas protetivas de urgência. Ela está comunicando o estado só para a forma, ela não quer que o agressor seja impedido de ter contato com ela, ela não quer tirar o agressor do ambiente doméstico, onde ele está perpetrando, onde ele está realizando a violência. Para esses casos, é possível também fazer pela delegacia online. Então, quando o fato for grave, aí sim a pessoa vai precisar comparecer na delegacia de polícia, vai ser atendida na delegacia de polícia. Se tiver alguma coisa de local de crime grave, a polícia civil vai comparecer no local, vai acionar a perícia. Então, esse filtro, quando a pessoa não tem essa certeza, ela pode entrar no sistema, verificar se o fato dela não se encaixa no rol de fatos criminosos que estão descritos no sistema, aí sim ela pode ir até a delegacia, ou até ligar para a delegacia para tirar essa informação, para que a gente vai dar a informação necessária, para que não haja o deslocamento necessário, e quando precise, para que ela seja orientada a comparecer na delegacia. Delegado Sandro, o senhor tocou na questão, um exemplo que o senhor utilizou, é a questão da violência contra a mulher. Nesse período de isolamento social, onde as pessoas estão mais em casa, aumentou o número de registros de casos de violência contra a mulher? Matheus, aqui um detalhe interessante. Há uma, vamos dizer assim, uma conversa pública, as pessoas imaginam que nesse período, e foi veiculado muito nas mídias, a questão de que teria aumentado a violência doméstica. Veja bem, eu preocupado com essa questão, eu mandei fazer um levantamento justamente para averiguar se efetivamente nós estamos tendo aumento de registros policiais, se nós estamos tendo aumento de violência doméstica, já que a maior permanência das pessoas em convivência fechada, em convivência domiciliar, ela poderia propulsionar alguns indicadores. E aí eu posso dizer assim, estou aqui com o dado na mão, o dado que eu obtive numa pesquisa feita ontem à tarde ainda. Fiz uma pesquisa, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. Se nós formos ver os crimes de ameaça no estado do Rio Grande do Sul, o mês de março de 2020, nós tivemos no estado 2.689 registros. Isso é em torno de 30% a menos do que nós tivemos em fevereiro, e em torno de 45, 40%, desculpe, menos do que nós tivemos em janeiro. Se eu comparar com março de 2019, há uma redução de 35%. Então, veja bem, o crime de ameaça, que é mais fácil de acontecer do que a própria agressão física, ele está trabalhando com uma redução muito significativa. Se eu pegar o crime de lesão corporal, a violência física, eu vou ver que, comparado com março de 2019, nós tivemos uma redução de 10%. E se eu comparar também com fevereiro de 2020, uma redução de 11%. Então, tanto a lesão corporal quanto a ameaça, elas caíram nesses dois meses. E vou te dar mais um dado. Se a gente pegar só a questão de Santa Maria, nós tivemos, em termos de registro, e não pegando um crime específico, pegando todos os registros de atribuição da Delegacia de Proteção à Mulher, a Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres Vítimas de Quaisquer Formas de Violência, nós vamos ver que nós tivemos uma redução de fevereiro de 2020 para março de 2020 de 13%. Então, não é verdadeiro, não é verdadeiro esse, vamos dizer assim, esse chavão, essa ideia de que o fato das pessoas estarem confinadas na sua residência teria aumentado a violência doméstica. Felizmente, né, Matheus, eu tenho que dizer isso, né, porque nós tínhamos esse receio, nós tínhamos essa preocupação que efetivamente isso pudesse acontecer. depois de ver isso muito sendo divulgado na mídia, eu digo, bom, mais do que nunca, eu tenho como obrigação, como gestor regional, de comparar os dados e aferir se isso está acontecendo para a gente fazer uma campanha, para a gente fazer alguma coisa preventiva. E, felizmente, a minha surpresa é que os números reduziram. Então, é claro, gostaríamos que não tivesse nada, né, mas pelo menos eles estão menores, isso é um fator positivo. Delegado, e com relação a outros crimes, por exemplo, como roubo, furto, estelionato, que o senhor citou, latrocínio, enfim, como é que estão esses números? Também houve uma redução ou não? Olha, eu tenho uma notícia boa para a comunidade santamarense. Nós não tivemos latrocínio até hoje, este ano, em Santa Maria. Isso é muito bom, né? Nós já estamos no dia 15 de abril, né, primeiro trimestre e meio já, né, três meses e meio, mais de 100 dias do ano. Felizmente, nenhum latrocínio, isso é um dado positivo, né? Nós não tivemos, nós não tivemos ainda fatos outros, assim, preocupantes, diferentes, de violência mais grave que tem acontecido, como em alguns lugares, algum tipo de sequestro, extorsão mediante sequestro, não tivemos nada disso em Santa Maria. Nós temos um feminicídio só até agora em Santa Maria, isso é muito menos do que já tinha acontecido no ano passado, né? Um feminicídio consumado e um tentado. Se nós compararmos com o ano passado, nós temos menos feminicídios consumados e menos feminicídios tentados. Também é um detalhe importante. Não temos latrocínios. E os homicídios, eles caminham mais ou menos parecido com o número do ano passado. Nós temos um pouquinho mais do que o ano passado. Temos dois casos a mais do que o ano passado até o momento. Isso não quer dizer nada ainda, né? Isso não quer dizer nada porque nós estamos no mês de abril. O que eu quero chamar a atenção. Nós temos outros indicadores que também eu costumo controlar, assim, semanalmente, que é o roubo a pedestre. O roubo a pedestre teve uma redução muito significativa. Isso se deve ao fato das pessoas circularem menos nas ruas da cidade também. Ajuda bastante. Nós tivemos menos roubo a estabelecimento comercial. Estabelecimentos comerciais também menos abertos. Então, o menor número em funcionamento nos últimos tempos. Isso faz também com que esse número seja reduzido. Nós tivemos redução do número, por exemplo, de roubo de veículos. Então, os roubos, de uma maneira geral, estão melhores. O que nós tivemos, algum incremento, é no curto arrombamento à residência. Infelizmente, Matheus, nesses períodos, a gente tem que cuidar o seguinte. O período é um período de crise. Embora as pessoas estejam mais em casa, durante a madrugada, há muitos indivíduos que acabam perambulando pelas ruas da cidade e aproveitando uma ideia de oportunidade. Às vezes, uma vítima que deixou algum objeto no pátio, alguma vítima que deixou uma janela mal encostada, alguém que tem alguma vulnerabilidade de segurança na sua residência, acaba sendo lesado. E nós estamos trabalhando, estamos focando agora o nosso esforço concentrado aqui da polícia para dar uma atenção para essa questão dos furtos, arrombamento de estabelecimentos comerciais e de residências. E esses dois indicadores aumentaram. E a gente precisa dar uma atenção para dar uma resposta a esses crimes. Não são crimes graves, mas são crimes que incomodam, que tiram aquela tranquilidade e a paz que a população precisa ter no recôndito do seu lar ou, então, no seu local de trabalho. Como as empresas ficaram mais fechadas nesse período, acaba proporcionando também a maior possibilidade do meliante aproveitar essa situação e praticar o arrombamento. Mas, então, nós temos esses indicadores que eu estou pontuando, que eu considero importantes e que a gente precisa dar uma atenção. Delegado, na última entrevista que nós fizemos, na TV Câmara, o senhor falava do início do cercamento eletrônico, que ainda era um período muito inicial, que não dava para balizar, para medir a eficiência desse serviço. Hoje, por exemplo, o cercamento eletrônico pode ajudar nessas questões de arrombamento a casas? Como é que está a avaliação desse serviço? Com certeza. As delegacias estão trabalhando nas investigações. A partir da chegada dos registros de ocorrência, uma das providências importantíssimas é verificar junto as imediações dos locais onde os termos acontecem a existência de câmeras. Ora, nós temos as câmeras do monitoramento eletrônico, do cercamento eletrônico do município. Alguns locais, às vezes, não são abarcados, não são abrangidos por esse sistema. E aí nós partimos para o uso de video-monitoramentos privados, das residências e estabelecimentos comerciais, que se situam nas imediações dos locais onde os crimes aconteceram. Então, nós passamos a trabalhar baseados nessas diretrizes, porque uma imagem vale muito. Às vezes, uma imagem permite que o policial, pelo tirocínio, pela expertise, pelo tempo de atividade, às vezes, até pelo perfil, pelo porte físico, pelo andar do sujeito, ele consegue já estabelecer uma suspeição sobre alguém. Então, a gente está trabalhando muito, porque essa é uma ferramenta extremamente importante, ela está servindo para a elucidação de crimes e, com certeza, vai servir muito mais ainda no transcorrer do tempo. Para nós, ainda é uma ferramenta nova, para todos nós. Então, ela vai servir ainda muito para que a gente possa fazer a elucidação de crimes. Agora, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção. É muito importante, também, nessa hora, não pensarmos só no poder público, pensarmos também num compromisso e responsabilidade social do cidadão. Muitas pessoas têm, Matheus, em suas residências e nos seus estabelecimentos comerciais, um sistema de monitoramento privado, que serve, claro, para a segurança pessoal, e patrimonial dessas pessoas. Mas essas imagens que essas pessoas acabam captando com os seus sistemas dos crimes que acontecem na vizinhança das suas residências, dos seus estabelecimentos, é muito importante compartilhar isso com a polícia. É muito importante saber que, se eu não tiver esse compromisso social, amanhã eu posso ser a vítima do mesmo crime. Então, se a comunidade se unir ao trabalho da polícia, nessa hora fica muito melhor, fica muito mais fácil de a gente se ajudar e combater o criminoso. Nós, enquanto sociedade civil organizada, enquanto sociedade trabalhadora, ordeira e cumpridora das leis, somos a imensa maioria da população. Precisamos estar unidos nessa hora para combater esse pequeno número de indivíduos que acabam incomodando bastante, porque, muitas vezes, as pessoas não querem se envolver. É importante despertar esse senso de responsabilidade, de solidariedade social que as pessoas devem ter. Delegado, vocês seguem o trabalho de forma diferenciada por conta desse período de pandemia, mas a polícia civil segue mantendo as atividades mais urgentes, digamos assim. Ao sair para a rua, ao fazer o trabalho diário, vocês têm notado que a população tem aderido às medidas de isolamento ou ainda existem muitas pessoas que não estão aderindo a essa orientação do poder público? Bom, o que acontece? O ser humano, como uma forma geral, tem alguma dificuldade, às vezes, de se adequar a determinadas normas. Isso acontece dependendo da cultura, dependendo do costume, dependendo da forma como as coisas acontecem no local em que ele vive. Se nós somos, para os países orientais, as pessoas têm um senso muito maior de responsabilidade e cumprimento de regras. No Brasil, o jeitinho brasileiro de levar vantagem, de burlar a lei, de sempre achar uma maneira de tangenciar o cumprimento das determinações. E o que a gente percebe? Muitas pessoas não observaram essas questões, transgrediram, em algum momento, algumas normas. Algumas, eu digo, tem muitas pessoas que são cumpridoras, mas sempre tem aquelas pessoas que tentam achar uma forma com alguma justificativa. A lei vale para todos, independentemente de ser pobre ou rico, de ser comerciante ou estar desempregado, a lei é para todos. Infelizmente, as pessoas têm que entender isso. É bom se todos entendessem. Pensando nisso, e aí eu posso te dizer bem, nós criamos algumas estratégias de trabalho. A Polícia Civil, em que pese ela ter uma missão constitucional, que é de investigação, de repressão ao crime, ou seja, trabalhar depois que o crime já aconteceu, nós fizemos o quê? Nós criamos aqui, eu criei aqui uma tabela de equipes volantes. Peguei todas as delegacias da cidade, equipes das delegacias da cidade, que passaram a transitar pelas ruas de Santa Maria, no centro e na periferia da cidade, nos bairros, trabalhando no quê? Verificando estabelecimentos, descumpridores e regras, verificando o fluxo de circulação de pessoas. Não estava proibida a circulação de pessoas. Isso era uma orientação. O isolamento não era compulsório, mas havia uma orientação de distanciamento social das pessoas, para que elas não ficassem convivendo. E nós procuramos, num primeiro momento, para que a população entenda que a polícia também não é um órgão só de repressão, nós passamos a fazer um trabalho orientativo. A gente ia até o estabelecimento comercial que estava indevidamente funcionando e fazia um alerta ao proprietário. Dizia, olha, o senhor não pode estar com as portas abertas. Há uma regra do Poder Público Municipal que orienta a isso. Por que nós não fomos lá e prendemos, por exemplo, o responsável? A lei é impessoal, ela é coercitiva, se aplica a todos. Porque a gente entendeu também que nesses momentos de anormalidade, de excepcionalidade, foram muitos decretos que foram publicados, muitas orientações, às vezes até meio conflitantes. Então, para evitar que, às vezes, a pessoa poderia estar mesmo equivocada na sua interpretação, poderia não ser má-fé, poderia ser um erro de interpretação, vamos partir do princípio da boa-fé que as pessoas todas estão agindo de boa-fé. e fazíamos uma orientação e advertimos a pessoa. Caso ela descumprisse a determinação, nós voltaríamos lá e, na próxima vez, agiríamos com o rigor da lei. Não tivemos problema. As pessoas todas que ouviram a nossa orientação atenderam. Claro que não éramos só nós que estávamos fazendo isso. Obrigado, militar também, a Guarda Municipal, a Fiscalização Municipal. A gente está trabalhando em conjunto, uma rede de órgãos incumbidos, dessa questão de trazer essa preocupação para a população e regra foi feita para ser cumprida, sem dúvida nenhuma. Então, a gente percebeu que, num primeiro momento, as coisas aconteciam parcialmente. Agora, Matheus, estamos vivendo um momento diferente. Houve uma flexibilização e a cidade volta a ter uma vida muito ativa novamente. Vários segmentos, vários ramos de atividade, essenciais e não essenciais, estão em funcionamento. Então, essa circulação de pessoas é uma circulação significativa. Ela vai nos mostrar logo, logo se isso vai impactar na propagação do vírus. Logo, logo, a gente vai ver. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, e aí eu penso não só como delegado, mas também como cidadão. A gente não pode fazer uma estagnação econômica completa das comunidades, porque isso vai gerar pobreza, isso vai gerar desemprego, e se gera muita pobreza, muito desemprego. Isso também mexe na questão da criminalidade, isso também vai mexer no trabalho da polícia em algum momento. Então, eu acho que as comunidades, ao pararem um pouco, Santa Maria conseguiu bons resultados em termos de contágio do coronavírus. Como os especialistas falam que vai demorar mais de um ano para ter uma vacina, a gente não pode ficar um ano parado. Nós vamos ter que criar estratégias para isso. Então, cabe ao poder público criar essas estratégias e nós, enquanto segurança, enquanto polícia, um órgão que está aí para garantir a lei e a ordem, para garantir a paz e tranquilidade social. Então, se nós procuramos orientar a população, para a população ter consciência do risco que alguns grupos, especialmente, têm na sociedade. Tá certo, delegado. Infelizmente, somos limitados pelo tempo. Gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a sua presença hoje aqui para dividir um pouco da sua experiência como delegado regional da Polícia Civil para toda a população de Santa Maria. Muito obrigado. Prazer em falar contigo, Matheus, dizer que a Polícia Civil continua trabalhando e trabalhando muito. Está nas ruas para ajudar a nossa comunidade. Os fatos graves estão sendo investigados e é importante que a comunidade entenda isso e denuncie os fatos. Continue colaborando com a polícia. A gente tem recebido muitas ligações, muitas informações e isso tem sido determinante para que nesse mesmo, nesse período conturbado, a gente esteja fazendo prisões. Nesse período mesmo, na terça-feira, dia 14, num só dia, prendemos três pessoas envolvidas em diversos crimes. Isso mostra que continuamos trabalhando e precisamos do apoio da comunidade. Prazer falar contigo, Matheus. Prazer, delegado. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo programa.